Se você é aluno da pós-graduação ou conhece alguém que faz, você precisa conhecer as disciplinas transversais da UFPR. Criado em 2017, o projeto busca ofertar disciplinas que são comuns a vários cursos, facilitando assim a jornada dos discentes e docentes na pós-graduação. Na pós-graduação nós conseguimos eliminar muita duplicidade de disciplinas, ou seja, nós percebemos que muitos dos nossos cursos, muitos dos nossos programas, eles tinham uma sobreposição muito grande. Ou seja, eles davam a mesma disciplina várias vezes. Como nós temos 90 programas, mais ou menos, na universidade, nós tínhamos a replicação de 90 disciplinas. E, por outro lado, também tínhamos disciplinas que eram extremamente importantes para o processo de formação dos nossos alunos, que não eram ministradas justamente por conta da falta, em alguns casos, de pessoas que tivessem um amplo domínio de determinados conteúdos, como é o caso, por exemplo, de filosofia da ciência, o próprio domínio da estatística, escrita acadêmica em inglês, que eram disciplinas que eram muitas vezes não ministradas. E são essenciais, em muitos casos, para a formação dos nossos alunos. Mas atenção, as vagas são apenas para aqueles que possuem vínculo com a pós-graduação estricto senso, ou seja, alunos e docentes que desejam seguir a carreira acadêmica. Isso porque os conteúdos são pensados especialmente para a pesquisa, como, por exemplo, na disciplina de metodologia de pesquisa científica. Essa disciplina de metodologia, ela tem o objetivo de apresentar para os alunos um conceito mais amplo, mais geral, já que se trata de uma disciplina transversal, do que é a pesquisa científica e o que a distingue dos demais tipos de conhecimento. Basicamente, o que a distingue é o método, se chegar até determinados resultados. Então, nós apresentamos, ao longo da disciplina, para os alunos, um conjunto de conhecimentos de diferentes áreas, porque nós temos professores de diferentes áreas dentro da disciplina, um conjunto de conhecimentos que tratam da metodologia aplicada à produção de conhecimento científico. A mais nova disciplina do projeto é a divulgação científica e popularização da ciência, que trará assuntos como ciência cidadã, a comunicação pública da ciência e sua relação com as diferentes linguagens e veículos, como a TV, rádio, revistas, eventos de rua, entre outros, além de produção de conteúdo para divulgação e popularização da ciência e tecnologia. A disciplina de divulgação científica e popularização da ciência, que a gente tentou também um nome que abarcasse as várias possibilidades desse processo de tornar popular aquele conhecimento que é produzido dentro da universidade, ela é fruto de várias discussões que a gente já vinha realizando há um tempinho com a própria PRPPG, dentro da lógica do projeto das transversais, e muito relacionado à jovem, recém-criada rede de divulgação científica da UFPR, que envolve professores de vários departamentos, de vários setores, professoras, professoras envolvidas com projetos de pesquisa, de extensão, de ensino. A divulgação científica, o princípio amplo da comunicação pública da ciência, da popularização da ciência, é justamente que a gente consiga alcançar o público não especialista, o que a gente vai chamar de público leigo, que às vezes é leigo de uma área para outra, nós, dentro da própria universidade, somos leigos em relação a outras áreas do conhecimento. O projeto conta com sete disciplinas, entre elas, métodos estatísticos de pesquisa científica, inovação em empreendedorismo e ética em pesquisa. No total, já participaram das disciplinas transversais 40 professores e mais de 6 mil alunos ao longo de cinco anos. Está sendo uma experiência interessante do feedback que a gente recebe, porque a gente consegue, em cada disciplina, concentrar na realidade não só uma área específica, mas alunos de todas as áreas, assim como os docentes também. Então, eu acredito que essa contribuição que a gente faz, essa mescla entre os docentes de diversas áreas para um tema em comum, assim como para os alunos, está sendo uma troca importante e está dando um crescimento, trazendo um crescimento importante na vida acadêmica deles. As aulas são ministradas de forma remota e as vagas são tanto para membros da UFPR quanto para pessoas de instituições parceiras, como a UTFPR e IFPR, por exemplo. Ao todo, são 11 instituições parceiras. Você pode conferir todas elas e outras informações no site transversais.ufpr.br. Então, vamos lá.